Salve galera, eu sou Juninho e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 9, eu não sei quando vai ser o vídeo, mas hoje é dia 9, de maio. Já estamos no estado de Alagoas. Então hoje nós vamos chegar, enfim, ao nosso cliente, né? Vai dar três dias de viagem, eu levo. Contando com o carregamento, dá quatro dias, né? Mas aquele de carregamento, se muito tarde, andei só 95km. Mas enfim, vou filmar aqui a estrada pra vocês verem, vamos continuar esse vídeo aí. Eu vou ir gravando e tal cliente, eu vou fazendo um fakezinho pra ver o vídeo não ficar muito longo, né? Senão deve ficar ruim, vocês vão ver que vocês ficaram agora. Comecei a postar um vídeo atrás do outro, mas agora vocês estão sem, né? Porque agora eu tenho que editar o que eu gravei. Porque, como eu falei também, eu não tô editando aquela coisa, porque senão não dá tempo. No caso, vou emendar todos os vídeos ali e aí mandar pro YouTube, tá, 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 tá. Tem que pegar um desvio porque não dá pra passar em São Miguel dos Campos, né? Primeira viagem eu não sabia, passei por lá, galera, etc. Aqui teve uma ponta, teve um lugar ali que caiu ali, que eu não entendi, que não passa caminhão, caiu. Aí tem um desvio ali porque se faz pela plantação de cano de açúcar, que tem bastante, né? Rapaz do céu, carregado. Pensei, eu vou atolar nesse negócio. Aí desespero, aí gente, eu não tenho medo, mas que medo que eu tava. Ele mandou do céu só eu tô lá nesse negócio, agora tá tirado aí, eu quero ver. Aí beleza, passei o atolador, caiu na BR. Nossa, graças a Deus eu vou, né? Aí tipo, desvio, caiu na BR, eu segui no fluxo, né? Não sabia ali, né? Eu meti o outro. Aí beleza, peguei as direita, daí o povo tudo pegou nas esquerda. Galera do céu. Pense numa ladeira, ladeira, descida. Assim, ó, de terra, estado de terra. E o escâneo, tu não sabe, né? Os motoristas tem que o escâneo, eu sou escanheiro, tu... Mas o escâneo é muito ruim de freio, né? De freio o motor, ele é muito ruim. Aí, no freio dele, ficava... O start dele, ele ficava, tipo, freando, soltando, freando, soltando. Meu Deus, que desespero. Eu falei, essa porra aí, vai descer aí. Aí fui, desci devagarinho, daí caí na BR. Meu Deus, que eu fui na BR. Meu Deus, sabe? Tava tenso, porque tava sendo o volante, sabe? Meu Deus do céu. Tando aí, aprendi o desvio aqui, ó. Até pra quem vinha aqui pros lados, a 101, que foram pro Nordeste ou pro Sul, não pegue São Miguel dos Campos, tá? Não pegue, porque não tem como carreter o canal pra sair. Tem que fazer esse desvio que eu falei. Juninho, como é que você faz aí? Tem pra passar? Como é que o Juninho faz? Ou vou lá por Paulo Afonso, né? Ou vou lá por Paulo Afonso, ou vou por esse caminho aqui. Esse caminho aqui, você chegou em São Sebastião, tu vai entrar no sentido Arapiraca. Tu entra no sentido Arapiraca. Vamos, carinho de Deus. Aí, Arapiraca, Maribondo e Atalaia. Aí tu cai de novo na 101. A gente segue viagem, lindo e belo, e com o carro limpo também, porque é uma barraca. Então, tu só tem a ganhar. Beleza, pô? Aí depois que eu aprendi, eu faço esse caminho aqui. Pegando medalha na cabeça, eu com o Paulo Afonso. Mas aí, a última vez que eu fui por lá, os índios fizeram greve. Pousei em cima da pista. Não só eu, né? Amor do motorista. Aí eu tô com medo de passar, porque eles queriam uma escola. Uma treta que deu lá de... O meu filho não quer que estude com outro filho da outra tribo, não sei o que. E uma escola, né, não faz da noite pro dia. Daí vai que passa por lá e de novo estão fazendo o que se inscreve, hein? Ah, se perdi um dia. Um dia, perdi lá. Só pra estressar o produto. Mas é, pô. Vou mostrar aqui pra vocês a cidadezinha de... Se vocês gostiam, né? Aqui, menino. Vou mostrar pra vocês lá quando tiver mais um. Arapiraca, Maribondo. Vou mostrar pra vocês. Fazer uns takezinhos pro vídeo não ficar longa. É, meu povinho. Tão passando então a cidade de Arapiraca. Em Alagoas. Aqui é a maiorzinha cidade aí que a gente passa, que a gente precisa ver aqui. Passando aí na Arapiraca. Abastecimo carrão. Abastecido. Motora. Quer falar? Quer falar? Quer falar comida, mas eu não vou. Será que eu já falei agora? Motora almoçado. Carro abastecido. Tomado banho. Cheirosinho. Agora é só acelerar teu cliente, né? Só acelerar teu cliente. Ah, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que a gente fez equipar. Porque, né? Já falei pra vocês que é uma vergonha a Scania. Um carro 2018. O som não tem entrada pra pendrive, tá? Tô falando no caso da SP. As Scania P, tá? As outras tem a entrada auxiliar. Esse aqui tem a função auxiliar no rádio, mas não tem entrada. Entrada pra pendrive nenhuma tem. Só dessas novas aí. Já acho uma sacanagem. É um carro 2018, né? Valor alto, né? Não tem mais beleza. Como que faz pra tocar? Ó, o que que eu achei? Achei não. Procurei isso aqui, ó. De norte a sul, galera. Isso aqui é um suporte. Ele toca pendrive, bluetooth e auxiliar. Top. Não tem o que dizer. Mas quem diz que acha isso aí, pô? Quem diz que acha? Aí, fiz amizade com um cara lá no Rio de Janeiro. Que trabalha no posto, tá? O André até se ver esse vídeo aí. Fica meu salve pra vocês. Muito obrigado mesmo. Me ajudou demais. Como eu falei pra você, é uma atitude simples, mas que conta, né? Porque o que vale sempre, galera, aí que eu falo, pra mim é a intenção. A intenção é ajudar, né? E eu pedi pra ele lá, eu falei, ó, encomenda pra mim no posto aí, né? Eu já conversei com as outras pessoas aí do posto. Pra quando eu vi o cara vender esses carregadores, esses negócios aí, ver pra ele se não traz um desse aí pra mim, né? Os caras devem ter que vender. Aí o cara também acho que não tinha o fornecedor lá. Aí a gente, acho que ele foi ele que deu a ideia da internet. Mas eu falei, não tem endereço, né? Por quê? Porque eu tô viajando aqui, né? Não tô indo pra casa agora. E aí, como é que eu vou? Não tem como. Daí ele recebeu pra mim. Eu falei, não, pode mandar aí que eu recebo. Aí ele comprou pra mim no caso, né? Eu só paguei ali pra ele. Aí ele recebeu pra mim lá. Até a bandeira, o adesivo do grupo que eu entrei, que, né? Você vai vir de pra frente aí. Vai lá no posto lá. Aí ele vai pegar lá pra mim, lá no posto. Então eu quero deixar-me muito obrigado aí, Jô. Tá me ajudando muito aí. E aí agora ele conseguiu, né? Chegou ali, daí ele me deu o negócio aí. Aí a gente... Foi legal na hora que a gente colocou, porque nós não sabíamos como eu direito mexer, né? Eu sabia que tinha que sintonizar com a rádio. Aí depois eu faço um vídeo ali explicando pra vocês o adaptador. Aí... Vim o vídeo ali. Nossa, a hora que arrumou, pensa a alegria de nós. E eu falei a mesma coisa que... Criança que não ganha doce aí. Eu falei, agora... Nem diz ele, agora dá pra botar pra torada. Eu falei, agora, né? Agora dá pra meter com gosto nas noites, porque... Tá louco. Viajava, galera, de tensa, uns sertãozão aí que a gente anda aí que não pega rádio, não pega nada, gente. Aí você de madrugada, às três da manhã ali, rapaz, é o que dá uma soneira. Um desespero, que nem diz o outro. Cara, tem que ter uma musiquinha. Tem que ter uma musiquinha. Aí conseguimos esse negócio. Então aí já deixa o meu muito obrigado aí pra ele. Aí fazemos assim pra tocar música no Scania, senão não tem, não adianta. Não tem o que fazer. Olha o lindo lá, Lagoas. Lagoas é muito bonito essa região aqui, galera. Nossa, top demais, ó. Fogado aqui e tal. Será bonito aqui. Aqui é um dos lugares... Aqui é um dos lugares mais bonitos que eu passo, galera. Sinceramente, aqui é um dos lugares mais bonitos que eu passo. Meu Deus, né, galera? Sete reais a gasolina. E na Bahia, galera, tá um real mais caro, gente. Tá um real mais caro tudo. Meu Deus, tinha lá gasolina oito e cinquenta e três. O diesel sete e quarenta, sete e cinquenta. Só no estado da Bahia, galera. Ainda, claro, tá caro em todo o Brasil. Que nem aqui eu tô abastecendo a seis e... Eu tô abastecendo o caminhão de seis e trinta... De seis reais e trinta e cinco centavos... A seis e sessenta. Mas eu sempre procuro o mais barato, né? Mas lá na Bahia não tem o que dizer, não. Você vai pagar um real mais caro, veja. Que nem agora essa abastecida deu... Quinhentos e setenta e quatro litros. Calcule a diferença que não dá um real, né? Então vai dar os quinhentos e setenta e quatro reais, né? Então dá pra abastecer o ar lá quase duas vezes. Não, dá pra... é... quase duas vezes. Tem que economizar, né? Eu sempre procuro o posto meio barato. Olha que visão bonita, galera. Aqui é lindo, lindo, lindo. Vou até mudar a câmera aqui, vou colocar... É que essa aqui eu uso a de ângulo aberto aqui porque eu acho que fica legal, né? Como eu falei pra vocês, eu queria ter a câmera aqui, ó. Eu coloquei na minha testa aqui. Eu não sei como é que tá a filmagem aqui, ó. Mas eu tô segurando o celular na minha testa. Eu queria que ficassem na minha visão, tá ligado? Ó, olhar pro lado, tá ligado? Pra vocês verem o que eu tô olhando. Eu acho legal, assim. Aí eu vou ver alguma coisa. O que eu posso fazer, ó, gambiado, sabe? Passar umas fitas isolantes na testa aí. Apesar que aqui, pelo jeito, ficou alto, né? Tem que ser um... é tipo aqui, assim, ó. É que eu vou amarrar o celular no queixo. Ai, ai, galera. Mas é top, né? Vamos que vamos. Logo volto com mais filmagens. Cê tá doido. É, meu povo. Eu não falei que era bonito aí? Olha aqui os bichinhos. Olha aqui. Lindo aqui, ó, o gato. Aqui é o paraíso, galera. Olha aí, olha aí. Ficou um terreno, hein? É lindo aqui, né? Aqui é a Lagoas, aqui. Depois é Maribondo. Esse trecho aqui eu acho lindo, lindo, lindo. Vai lindo, galera. Eu já gosto de lugar desse jeito. Tá, casinha. Meu Deus do céu. Top, né, garoto? Meu Deus, galera. Passei agora um lugar aí... Tá com a alerta ligando aqui. Tombou um carreto ali. Gente, não... Gente... Não consigo dizer pra vocês no vídeo que esses carros estão tudo indo lá. Quantas... Mas quantas pessoas, galera? Tipo... Por que raiva que me dá? Tipo, urubu, cara. Tipo, urubu. Mas... Cheio, gente. Por baixo, mais de... Olha, mais de 700 pessoas. Isso eu garanto. Tinha que ter pegado o solarando. Só que... Bem na curva forte ali, né? Não vi o povo... Tentando ouvir o que tá acontecendo e cuidando. Porque deu um... Bando de corvo atravessando a rua ali, né? Meu Deus do céu. Gente... Não sei o que que é. Mas... Mas gente, cara. Gente. Uta... Raça do caralho. Eu odeio isso aí, gente. Podem me falar o que for. Podem me falar o que for. Eu nunca peguei carga. Nunca. Nunca. E nunca vou pegar também. E não compro também. É a minha opinião. Vocês fazem isso aí. O que querem fazer, que façam. Mas eu tenho raiva disso aí. Eu tenho raiva. Porque tem a história lá do cara lá que morreu lá. Porque tava... Que nem aqui, ó. A gente tá com cinto. Aí a carreta ficou, tipo, acho que... Assim de bico, assim. E o cinto tava sufocando nele. A carga roubaram inteira. E o cara morreu por asfixia. Porque o cara não tava respirando, né? Aí se fosse desse escorvo aí, fossem pegar e olhar o motorista como é que tá. Não. Os caras vão lá, roubam a carga. Às vezes a... Isso que é engraçado. Depende do acidente, não abre o baú. Não abre nada aqui, ó. Os caras vão, abre. Os caras pegam até documento. Até documento de motorista. Documento, carteira, celular. Da raça do caralho. Olha, cara. Me dá uma raiva. Isso aí que vocês não têm noção, cara. Não tenho noção, cara. Eu morro, cara. Vai ajudar. Duvido que iam vir, cara. Duvido, duvido. Agora um monte. Um monte de carro. Um monte de gente, cara. Olha, cara. Não dá pra entender, cara. É uma desgraça mesmo, raça do caralho. E eu acho que foi meio que agora, aí. Porque não vi ambulância. Não vi cone e não tem nada ali. Mas já tá assim, ó. Os caras chegam antes que polícia ali, cara. Vai tomar no cu. Raiva. Raça do caralho. É a minha vez estressada isso aí, gente. Eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio. Mas com tudo minhas forças, cara. É desgraçado, cara. Pô, gente. Olha, só pra falar pra vocês, cara. Olha. Depois eu volto com o vídeo que já é na carne. Tá assim, dá uma bonita. Pô, galera. Eu tô gravando até de pé aqui. Será que eu liguei agora? Passou duas motos com uma caixa. Que é o que eles roubaram, olha. Eu vou tentar alcançar aquela moto ali, esse desgraçado, né. Pra vocês verem, cara. E esses caras, por que que eu odeio, cara? Porque esses caras, às vezes, eles não chamam o bombeiro, não chamam a polícia. Na verdade, eles não chamam o bombeiro lá pra acudir o motorista, porque daí vem a polícia e tudo. Aí eles não podem roubar a carga, entendeu? É isso que me ferva o sangue, tá ligado? É isso que me deixa nervoso pra caralho. Ali, ó. Ladrão. Pra mim, isso aí é ladrão. Pode falar o que for aí no comentário, que é, sei lá, fazer o caralho pra falar. Mas eu odeio, 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 odeio. Odeio. Porque as coisas, batalha e compra. Aí, ó. E é certeza, cara, é certeza. Os caras não chamam, não chamam, não chamam a ajuda por causa disso aí. Aí vem a polícia, olha aqui, ó. O bonzão aí, ó. Olha aí, ó. Veja ali, velho. Veja o que bonito que é isso aí, ó. Isso aí é roubo, velho. Isso aí é ladrão. Pra mim, isso aí é ladrão. É ladrão isso aí. Não fala a vontade que dá pra fazer, porque eu não sou assim. Mas a vontade é grande. Isso é uma coisa que me estressa, galera. Que vocês não têm noção, não têm noção, cara. O negócio me deixa puto. É isso aí. É isso aí, porque pode ser eu, amanhã, que tomo essa porcaria aqui. Deus livre, às vezes, a gente morre por falta de ajuda. Porque daí esses bandidos, eles não param pra ajudar um turista. Eles vão parar ali pra roubar carga. Que nem eu falei, roubam o celular, roubam tudo. Raça do capeta isso aí. Raça do caralho. É a mesma coisa ali, então. Você faz de noite assim, ó. Pega e vai numa loja. Estoura a vitrine da loja lá. A loja tá aberta. Então ela tá liberada. Então pode pegar. Pode pegar. Entre lá na loja e pode pegar à vontade, que isso não é roubo. Vai pra cadeia, meu irmão. Ah. Isso aí é a mesma coisa. É a mesma coisa isso aí. Não é teu. Que raiva. Não me interessa. O que que é? Que raiva. Porque não sei o que. Que é perecível. Não sei o que. Ah. Vai pra puta que pariu. Se não é teu, não meta a mão. Daí depois fica patinando no seco. Ah. Porque minha vida não vai pra frente. Não sei o que. Não sei o que. Ah. Para. Corre pelo certo pra ver como é que muda as coisas. Corre pelo certo pra ver se Deus não encaixa as coisas. Bem perfeito até demais. Sério, galera. O negócio que me deixa puta é isso aí, cara. Metia tudo o clima, cara. É isso aí, ó. Não é. Isso não é certo, cara. Não é certo. Carretinha Tenebrosa Navegantes Santa Catarina Navegantes Santa Catarina Não, eu joguei nesse é até. E nem um pouco inocente Essa gada é animada Ela desce, ela sobe Ela dá uma forada Nem um pouco inocente Essa gada é animada Ela desce, ela sobe Ela dá uma forada Ela fica maluca Quando toca o pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão Ela fica maluca Quando toca o pancadão O pancadão No pagode na minha rua Ela desce até o chão É, meu povo Cheguemos no Tal do Recife Chegaram vai sendo Exatamente seis e vinte Seis e vinte da noite Já chegueu? Então vamos Já que não chegueu Aí é bonito né galera É bonito né galera Graças a Deus deu boa aí Mais uma concluída aí Sem Deus obrigado Então é isso aí galera Chegada no destino Né? Não vou filmar o cliente Ah galera Que até foi uma sugestão Vou contar A primeira vez que eu fui carregar Lá no Rio de Janeiro Gente do céu Passei com a carreta Não dava pra passar Meu Deus Foi uma comunidade Ih galera Eu sei que Aquele dia Eu tava assim Sabe Tipo No auge Sabe Minha vontade Era de puxar o maneco Assim Deixar no meio da rua O jeito que tava Lá travado Nas esquinas Meu Deus Vou contar Esse vídeo aí Essa sugestão De vídeo Que me atrapalhei Vou contar Em um vídeo Isso aí pra vocês Beleza? Então galera Vai se inscrevendo No canal Vai deixando O like Ative o sininho De notificação Beleza? Vamos lá com esse ditado chato Do YouTube Que é isso aí E compartilha o vídeo Beleza galera? Agora fica a musiquinha No final do vídeo Que é tradicional Beleza? Valeu Valô Eu fui